E aí galera que assiste o Diário! Pessoal, eu vim aqui convidar vocês pra um evento muito importante. Há dois meses eu venho convidando vocês pra vocês participarem e marcarem presenças nos shows da Hewie do festival realizado pela OLB Produções e patrocinado pela Holland, que a Hewie já passou da primeira e da segunda fase. Agora é a terceira e última fase. A última fase obviamente vai estabelecer quem é o campeão e nós da Hewie queremos muito seu apoio, então vocês irem fazerem barulho lá e cantar a roda ia ser muito foda pra gente. Pra quem não foi na primeira fase, na segunda fase, a gente postou vídeos na internet de como foi os shows, como que foi as finais dos julgamentos. Eu vou deixar o link aqui da primeira fase, você pode clicar nesse quadrado que vai aparecer aqui e a segunda fase nesse aqui, que é no final de um diário meu. O show vai ser dia 16 de novembro, às 7 horas da noite, a gente entra no palco. Vocês sempre perguntam que horas a gente entra no palco. 7 horas da noite a gente está no palco, tem que chegar um pouco antes pra não atrasar. Na Mata Café, o endereço é Rua da Mata, número 70, no Itaim Bibi, São Paulo. O preço é R$ 20,00 antecipados. Pra você conseguir pegar o antecipado, basta você ir em horário comercial, na Teodoro Sampaio, 2387, numa galeria chamada Ickbox. Entrando na galeria Ickbox, é a loja 48 Rockwear. Se você não pode ir até a loja, você pode comprar na porta, porém fica um pouquinho mais caro, R$ 35,00 na porta. Para maiores informações, você pode ligar pra OLB Produções, no número 3571-9922. Então venham pra, mano, causar. Então é isso, galera. Muito obrigada, um beijo e a gente se vê no show.